Hoje dia 28 de julho, dia do agricultor, nós estamos aqui com o apoio do ex-prefeito Márcio Alencar, com o apoio da prefeita Lila Alencar e levando essa mensagem até você e esse vídeo até você e convidando para você acompanhar tudo o que nós desenvolvemos de janeiro até agora através da Secretaria Municipal de Agricultura. Vamos juntos! Recebeu aqui um acimento de verde, um acimento de milho, um feijão, a gente plantou, conseguiu, com toda a luta, vai chegar lá, mas se tu é, Márcio Alencar, quero agradecer a todos os agricultores que receberam e estão lutando, mas não vai chegar lá. Bom, juntamente com o pessoal da Secretaria, eu fui beneficiado com um agroamigo que a gente fez aí, estamos nos investimentos aí, juntamente com o Banco do Nordeste, e estou aqui para desejar um feliz dia do agricultor, para todos os agricultores da nossa região, né, e é isso aí, estamos juntos. Nós compramos a terra através dos únicos, tudo com a ajuda dele, e aí agora veio essa lá, uma dispensa boa aí, através dele lá no mundo, e aí deu tudo certo, graças a Deus, estamos todos indiridos, e estamos aí para trabalhar na terra, e plantar, fazer o que aconteceu. Eu li o dia do agricultor. Eu estava com a propriedade aí, a terra, um negócio aí para resolver, no Banco do Nordeste, e você correu atrás para resolver, né, um desconto muito bom que eu nem esperava, eu nem estava sabendo disso, tudo que está acontecendo dentro da agricultura, você está avisando a gente, né, aí a gente tem que agradecer a prefeita Lila, o que vem fazendo no município de Alegreta, o ex-prefeito Marcinho, que vem dando uma assistência muito boa a todos os agricultores do município de Alegreta, está trabalhando em todas as áreas, na parte da agricultura, da água, de tudo, está resolvendo tudo o que o agricultor precisa. É meio-dia do agricultor, todos os agricultores do município de Alegreta. O pai pagou essa terra e virou muito burocrático a documentação para passar para o nome, para deixar tudo dentro dos confortos. Envolveu muita gente, envolveu muita viagem, envolveu Terezinha, envolveu Picas, técnicos de banco, envolveu muita gente, até quando chegou a um ponto que chegou ao conhecimento de nossa amiga Júnior. Muito rápido foi resolvido, foi feita toda a papelada, com pouca burocracia, a gente foi, graças a Deus, em primeiro lugar e em segundo da nossa amiga Júnior. Está tudo ok, tudo certo, a terra está no nome, tudo legalizado. E eu, como agricultor, quero parabenizar todos os agricultores, desejar um feliz dia dos agricultores para todos nós da nossa região, que vim pelejando e fazendo o negócio virar por aqui, né? Bem, meus amigos de alegria, começamos hoje o dia aqui falando um pouco da administração da prefeita Lila, essa prefeita guerrida que vem desenvolvendo um trabalho feliz com apoio do ex-prefeito Márcio Alencar, que nos fala. Nós estamos implementando a agricultura no que puder. Já digo de antemão que o próximo ano e o próximo inverno, através da Secretaria da Agricultura, o nosso secretário Júnior Souza, estaremos disponibilizando para os agricultores, tratores, para que possam arar suas terras e que possam ter uma safra no próximo ano. Primeiramente confiando em Deus e depois nos homens, que vai ter uma safra recorde, pois vamos botar 10, 12, 15 tratores se precisar para a terra dos nossos agricultores aqui em Alegre. E o trabalho aqui em Alegre é que não para, e estamos trabalhando o dia, oportunamente. Conseguimos agora um carro para a agricultura familiar para que os agricultores possam carregar os seus alimentos, seu feijão, seu milho, a bomba, a melancia. E estamos implementando cada vez mais, através da Secretaria da Agricultura, através do Júnior Souza, uma agricultura diferente, aonde o homem do campo tem vez e tem voz. Através do Banco do Nordeste, através do Águia do Amigo, são essas instituições que fazem parceria com a Prefeitura de Alegre e com a Prefeitura de Minas. E aqui o trabalho não para, porque juntos somos mais fortes. Alegre está construindo um super colégio, estamos com homens em todos os ecãs, construindo calçamento, 15 mil metros de calçamento. Estamos também implementando todas as estradas vicinais que existem no município, através da Secretaria. Fizemos todos os voos que foram precisos para todas as estradas. E o trabalho é quem dignifica o homem. Por isso, acredito primeiramente em Deus e nos homens que aqui estão na terra para trabalhar para o nosso povo mais carente. E para quem mais precisa, que é o povo, que é o agricultor, que leva a comida para a mesa, que leva a comida para o supermercado e que faz com que a economia do nosso município gere em torno do agronegócio. Muito obrigado e feliz dia do agricultor. Parabéns a todos vocês que fazem a agricultura de Alegre. Obrigado, amor. Quero parabenizar os agricultores da nossa região, da cidade de Alegre, pela parceria de desenvolvimento e crescer juntamente com essa administração a agricultura do nosso município. Quero parabenizar também o Júlio Souza, o nosso secretário, que tem empenado muito para fazer um trabalho e conseguir melhorias para o povo da nossa terra através da agricultura. Quero também falar um pouco da instituição da agricultura no nosso município. Foi instituída agora nessa gestão da prefeita Lila e dizendo sempre a cada um de vocês, agricultores, que estamos prontos a servir, a trabalhar, a desenvolver cada vez mais o nosso município através da agricultura. Quero aqui parabenizar cada um de vocês por esta data tão grandiosa, porque sabemos que a maioria do alimento da nossa mesa vem da agricultura. Isso temos que fortalecer, esse vim a dia mais forte, de trabalhar pela agricultura do nosso município. Muito obrigada e desejo a vocês um feliz dia. Estamos aqui para agradecer primeiramente a Deus e queremos agradecer a todos os parceiros que através dos parceiros é que nós fazemos acontecer as coisas de fato pelo agricultor. Também queria dar o meu dia do agricultor a mim e toda a minha família e a esse agricultor que é meu pai e minha mãe que foi através deles que aprendi grandes lições, que aprendi a valorizar o homem da roça, porque ele desde pequenininho que trabalhava e assim me orientava, me ensinava e também trabalhei junto com ele. Então através do que aprendi com eles, através de minha família que me apoia na Secretaria de Agricultura também, como secretário da agricultura. Eu, minha família e através dele queremos dar um feliz dia do agricultor para todos vocês. Estamos à disposição. O que der e vier. Feliz dia do agricultor! Obrigado ao homem do campo Pelo leite, o café e o pão Deus abençoe os braços que fazem O suado cultivo do chão Obrigado ao homem do campo Pela carne, o arroz e o feijão Os legumes, verduras e frutas E as ervas do nosso sertão Obrigado ao homem do campo Pela madeira da construção Pelo couro e os fios das roupas Que agasalham a nossa nação Obrigado ao homem do campo O boiadeiro e o ladrador O patrão que dirige a fazenda O irmão que dirige o trator Obrigado ao homem do campo O estudante e o professor